O que o faz pensar que encontrará vestígios de Animária na Amazônia? Richard? Nós descobrimos dados absolutamente conclusivos que a chave que abrirá o mistério de Animária está lá fora. É, em algum lugar. Podemos tirar uma foto da equipe expedicionária para o Turtle Cove Times? Eu comecei a odiar a missão deles de salvar a Terra. E a natureza se tornou a minha dor, sempre me lembrando a traição que eu sofrerá. Richard! Doutor Adler, venha cá! Encontrei uma coisa! Venha aqui, rápido! O que é isso? Eu não sei. Os restos do Mestre e o Ogro. Eu vou destruí-los. Agora. Fiquem lá atrás. Naquele momento eu soube que o destino me mostrara como me livrar de meu sofrimento. Não podia mais suportar. Então fiz a única coisa que podia. Iria punir aqueles que me feriram. Sabia que se me tornasse o Mestre Ogro, não haveria mais nada no meu caminho. Então, comi as sementes e a transformação começou. Mas o que é isso? E agora? Vamos fugir. Eu terei a minha vingança. Eu não era mais um ser humano fraco. Foi você. Você pegou as sementes. Eu me tornei o Mestre Ogro. Todos os traços do meu passado devem ser destruídos. Todos os obstáculos eliminados. E agora? Somos só você e eu. Por todo esse tempo, eu procurei os meus pais. Só para descobrir que foram traídos. Por um amigo. Eu tinha direito à vingança. Gol! Gol! Ha, 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 ha!